Fala galera do Andrinho Goçom, isso tudo jóia pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos inscritos Antes de mais nada, um ótimo sabadão pra todos, um ótimo final de semana pra quem tá chegando Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo bem, graças a Deus E vamos aí para mais uma sessão de respostas aí pra vocês, beleza? Vamos aguardando o pessoal ali entrando E assim que eles forem entrando, a gente já vai começar a acelerar e responder a pergunta que vocês deixaram pra mim aqui no canal Vamos lá, um pouco de... não sei se é uma virose, não sei se é um resfriado Então vocês não reparem muito não, se tiver meio rouco aí alguma coisa que... Essa semana que atacou de novo aí, não sei se é uma dengue leve, sei lá Não sei mãe, sintoma tudo meio parecido aí Então, vamos que vamos pessoal Deixa eu ver aqui A primeira pergunta aqui do Vamos, o Vamos deixou assim Ele perguntou assim, será miúti cutico pardo, tá? Ele falou assim, miúti cutico pardo, ele... Nossa, meu Deus, esse negócio aqui tá... A garganta tá raspando demais, pessoal Deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar pra... Responder todos vocês aí que a garganta tá pegando Mas vamos que vamos Família Marques, boa tarde para o senhor amigo, tudo jóia? Não, sempre vamos fazer sim, cara, tá? Só se acontece alguma coisa eu dou uma avisada pra vocês aí, tá bom? Mas tranquilo, é nosso horário aí, né? Entre as quatro até umas seis horas da tarde, mais ou menos aí É mais ou menos o horário que a gente faz, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente tá na live aí, beleza? Vamos lá, então ele falou assim que ele tem um tico-tico Que tica bastante quando ele coloca pra fora, tá? Um tico-tico pardo E ele tá perguntando pra mim se ele é macho, tá? É o seguinte, tá? O tico-tico, o fato dele ticar bastante ou não Não quer dizer que ele é macho, tá? Tanto machos quanto fêmeas Podem ticar bastante, tá bom? Então o ticar é um chamado Que ele não tem, né? De morfismo entre machos e fêmeas É o mesmo tipo de chamado Os filhotes também ticam bastante, né? Principalmente quando se coloca pra fora Porque eles acabam, né? Ticando pra ver se, né? Tenta fazer contato, né? Com outros pássaros da mesma espécie Principalmente em ambientes mais abertos Que é o típico ambiente do tico-tico E todos eles, quando você leva pra um local diferente Ou quando você coloca num lugar mais aberto Eles costumam também emitir o chamado, né? Que é pra tentar ver se faz contato Com algum outro indivíduo da espécie, beleza? Pode ser uma manifestação também de alegria, né? De euforia, tá? De, como é que a gente pode falar assim De surpresa, né? Colocar o local Ele fica surpreso com as coisas Fica ticando ali, né? Como se fosse numa certa euforia também, beleza? Vamos lá Vamos lá Eu lhe falei Eu lhe falei Eu lhe falei Que eu forneço pro trincaferro Saporito mamão Posso misturar com outra estrusada Que tenha mais vitaminas Como a Selecta mamão Ou natural Cara, poder pode, tá? Se você misturar Sempre misture na mesma proporção, tá? Porque alguns pássaros têm sensibilidade a essa mudança de dieta Então se você for misturar Você sempre coloca Se for meio a meio Sempre meio a meio, tá? Não coloca um pouco uma vez Por exemplo 200 gramas Por exemplo De uma numa vez Depois da outra vez Meio quilo Tá? Então sempre faz uma mistura Sempre na mesma proporção E observe Se as fezes do seu pássaro Vão continuar a mesma, tá? Se o seu pássaro Tá tendo um bom rendimento Tá? Enchendo fêmea, tá? O empenamento do seu pássaro Está perfeito Se você perceber Que tá dando problema manifesto E após umas duas, três semanas de uso Etc Aí eu te aconselho A suspender uma das duas, tá? Para fazer o teste Qual ração Pode ser que não tá indo muito bem Para o seu trincaferro, tá bom? E aí a que estiver indo bem Você continua a manter O ideal é a gente Geralmente manter uma ração, tá? Não ficar misturando muito ração Porque você vai misturar fórmulas, né? Tá certo? Que se o seu pássaro Não tiver nenhuma sensibilidade A nenhum tipo de produto delas Vai ser super tranquilo, tá? Mas é mais fácil Quando você trabalha com uma ração Se acontece alguma coisa Você já sabe mais ou menos Aonde está o problema, né? Quando você mistura várias Às vezes você não sabe Qual que é que tá dando problema, ok? Então misture Mas fique sempre observando O comportamento da sua árvore Ao longo do ano, tá bom? Não é uma coisa de 15 dias, tá? 15 dias Um mês Dois meses Engana muito o resultado às vezes, tá? Interessante Após aí Uma boa temporada Utilizando pra você ver realmente Resultados seguros, tá? Fechou? Um grande abraço A Dirce Gama, beleza? Um grande abraço pra todos De Santos Expedito aí, Dirce Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal A próxima pergunta Vamos lá, aqui A próxima pergunta Nossa Vai ser Do Felipe Vilela Beleza, Felipe? O Felipe Falou assim Ale, quando der Faz um vídeo Sobre os suplementos Da Labcom Ou Avicil São mais acessíveis No mercado A pergunta é Barato, sai caro Ou não se aplica Pra esses produtos Valeu, irmão Tá, você perguntou Se você conseguir Responder na próxima Então fechou Tô respondendo aqui Tá, Lucas? Então vamos lá Eu vou responder Pra você aqui Esse Avicil Eu particularmente Nunca utilizei Tá? Mas eu vou dar Uma olhada aqui Pra você Se é realmente Esse nome, né? Ou se na hora De escrever aqui O corretor Tá, deixa eu ver aqui Avicil Vou achar aqui Avicil Tá Vamos lá Avicil Bom, tem vários produtos Aí, né? Bastante linha de produtos Deixa eu dar uma olhada No de muda só, tá? Se não realmente Fica muito longo aí Deixa eu ver aqui Tá, 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 tá Ó Tá 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 Ó Ó A formulação dele É uma formulação básica Tá Não é uma das formulações Mais completas Tá bom? Pra esse daqui Deixa eu ver aqui Não sei com relação A qual pássaros A qual pássaros, tá? A quais produtos importados Porque depende do produto importados Porque depende do produto importado Tem produtos importados também Que são básicos, né? Não são tão completos Tá Então não adianta Se você comparar Por exemplo Com alguns produtos importados Não tem diferença nenhuma, tá? Ele tá na mesma linha ali Mais ou menos, né? Do Avitrim, tá? Entre outros, tá? Suplementos ali Eu considero assim Uma linha de suplementação Ah Como é que eu posso dizer, cara? Não É Mas pra criador Realmente assim, né? Precisa usar no dia a dia Às vezes Mas numa parte Já Dependendo do que for Tá numa área Mais veterinária Numa área mais técnica Dependendo, né? Da necessidade Você vai ter Outros produtos Nacionais mesmo, tá? Que são mais completos, tá bom? Então Suplementação É aquilo que eu sempre Comento com vocês Você tem a linha mais básica, tá? E você tem uma linha mais completa Uma maior cadeia de aminoácidos, tá? O maior, né? Uma tabela nutricional Muito mais abrangente, tá bom? Então, cara Eu acho, né? Eu não conheço o laboratório Não vou, né? Como é que diz Garantir pra você o resultado Mas olhando a fórmula Pelo menos de muda É mais ou menos parecido aí, tá? Do Avitrim muda Esses suplementos mais básicos Do mercado, tá? Se o seu pássaro Faz uma boa muda, etc Não tá com nenhum problema Você até pode oferecer, tá? Principalmente o pessoal Que não trabalha com estrusado Ainda, né? O ideal é sempre trabalhar Pode utilizar tranquilamente Que sempre vai estar ajudando A utilização desses suplementos Tá bom? E aí tem umas linhas Um pouco mais completas, né? Tipo da Vanzil também, né? Outros aí Você vai ter vetinil, tá? Que são suplementos Um pouco mais completos Tá bom? Um grande abraço Vamos lá Tá, o Adriano Reis Tá, o Adriano Ele perguntou Se ele pode misturar Mais de um tipo de estrusado Pra trincar ferro Eu já respondi Eu já respondi uma pergunta Adriano, tá? No começo da live Com um amigo nosso Que é similar a sua, tá? Então a mesma resposta Que eu dei pra ele Vai ficar pra você aí Tá bom? Só você assistir E vai estar respondido Aí pra você Fechou? O JJ Boa tarde aí JJ Beleza? Canto de pássaros aí Carlos Alberto Boa noite aí Opa, um grande abraço Pra todos do Rio aí Joelton de Jesus Boa tarde, Joelton Vamos lá Próxima pergunta aí Pessoal de hoje Então vai ser aqui do Não aparece o nome Da pessoa aqui Tá Ele falou Oi, poderia me ajudar? Estou com trincar ferro Que quando respira Faz barulho Respiração pesada Fazendo chiado Cara, corre com esse bicho Num veterinário Tá especializado Beleza? Nesse quadro seu aí Provavelmente pode ser Um quadro crítico Já Tá bom? Você pode estar Desde aí De uma Aspergilose Tá Como um quadro De aerossaculite Um quadro De pneumonia Ácaro De traqueia Também Tá Já Uma coisa mais grave Então ocorreria Que esse bicho No veterinário Se você não tiver Veterinário O que eu faria Com esse bicho aí Tá Complicado Né cara Mas Se você não tem Outra situação Então vamos lá Eu daria pra ele Aí Evomec Tem aqui no canal Já como fornece Evomec Colocaria esse bicho Numa Que você não vai ter Isso provavelmente O ideal seria Colocar numa OTA Colocar uma oxigenoterapia Nele Pra ele respirar Um pouco A capacidade Respiratória dele Pra ele melhorar Ficar um pouco mais forte Segunda coisa Eu colocaria esse bicho Colocaria uma vitamina A Tipo um vitagold Na água desse bicho aí E faria inalação Nesse bicho aí Com 4ml De soro fisiológico E 1ml De atrovente Tá bom? Faria uma vez ao dia E também Você pode colocar Também A É Você pode colocar O Sabotailan Que é a Base de tilosina O Thailan injetado Você pode colocar também Tá? Se for Porque pode ser também Uma questão aí Do Maero Saculite Né? Aí você pode tentar Colocar aí 1ml de Thailan Pra 2ml de soro E 1ml de atrovente 3ml de soro Aliás 1ml de Thailan E 1ml de atrovente Mistura tudo Coloca e faz inalação Com ele uma vez ao dia Tá bom? Bom cara Basicamente é isso Se você tiver também Tá? Na sua casa aí O... Como é que fala ali? Nossa, o pessoal Na garganta tá ruim hoje O... Guaco Tá? Se você puder dar uma folha De guaco pra ele Pega umas folhas de guaco E dá também pra ele Tá bom? Um grande abraço aí E melhoras pro seu trincar ferro Fechou? Vamos lá O... Tá sumindo o JJ Ei, JJ Você foi escolhido hoje Então, cara Cara Ah, cara Experimenta mudar Deixa eu ver aqui JJ Acredito que deve tá caindo No... Deixa eu ver se tá retido Pra análise aqui, cara O YouTube cada dia Escolhe um aqui, cara É fogo, hein Sempre tem um escolhido JJ Tem dia que é um Tem dia que é outro, cara Deixa eu ver aqui Faz o seguinte, JJ Posta pra mim, cara Embaixo desse shorts Que eu deixei aí Sabe o shorts Que eu fiz hoje lá Com o filhote do Billy Graham Do trincar ferro Posta no comentário dele Tá? Aí eu... Eu já respondo pra você Assim que você postar Só me dá um toquinho Aqui na live Vamos lá Ô... Marcos Paulo Boa noite, Alê Boa noite, Marcos Alê, uma vizinha minha Perdeu seu coleiro Morreu Ela me entregou ele Observei que ele estava Com gordura no pescoço Até a região da cloaca Dele Ela dava só mistura De sementes Pra ele Falei pra ela Que deve ter morrido De infarte Quando não Uma alimentação balanceada Eu coi risco Sim Provavelmente ele deve Ter morrido de infarte Tá? Esse coleiro Provavelmente Tinha um hipogonadismo Que a gente chama O hipotiroidismo E aí ele costuma Principalmente fora do período Reprodutivo Ficar com o metabolismo Bem lento Acaba tendo uma alta absorção De gordura Corporal E aí sim Pode acontecer realmente Esse problema Do pássaro Criar toda aquela Cama de gordura Acaba pressionando Sacos aéreos E essa gordura Acaba sendo visceral Também Acaba pegando Coração Vísceras E assim Uma grande probabilidade De ele ter infartado Beleza? Vamos lá Deixa eu tirar aqui O chiclete Garganta A Júlio Santos Beleza Júlio? Tudo jóia? Seja bem-vindo aí Júlio A JJ Tá Vamos lá Tá conversando O Marcos Paulo Tá Beleza Marcos O JJ Conseguiu deixar o comentário Lá no vídeo Que eu falei? Dá um toque pra mim JJ Vamos lá Pra mim ainda não apareceu Aqui, tá? Nos comentários No vídeo lá Não tá aparecendo nada ainda JJ Tá A mesma coisa Assim que você conseguir Mandar Você me dá um toque aí Fechou? Ah Tá na live Logo aí Depois do comentário Do Marcos Paulo Vamos ver então Agora parece que ficou Não Não tá aparecendo Pra mim não Então Não tá aparecendo Pra mim aqui não Deixa eu ver aqui Se tá como Retido pra análise Também não tá Cara Não tá aparecendo Seu comentário Pra mim Deixa eu ver Tá Acho que tá Tá meio estranho Isso aqui Tá meio estranho Pessoal Vamos ver Se ele entrou Aqui Não Não tá aparecendo Pra mim Seu comentário Que estranho Que estranho Deixa pra mim Deixa pra mim Ô JJ No É pra mim Não tá aparecendo Aqui não Deixa eu ver Aqui Todas as mensagens Deixa eu ver Se ele entrou Aqui JJ JJ Não Não tá não Não tá não JJ Posta pra mim Então No vídeo Naquele vídeo Do trinca ferro Naquele shorts Que eu fiz hoje Posta no comentário Que eu já leio Ele respondo pra você Às vezes Cara Dá esse probleminha Mano Tá Sempre tem um Aí cara Que parece Que é escolhido Aí pra Pra dar esse problema Nas lives Hoje você foi Sorteado aí Pelo YouTube Ai Não é fácil Não Cara Vamos lá Ó Raiulson Leitão Beleza Raiulson Rafael GTBA Beleza Rafa Tudo jóia Arthur Luiz Beleza Arthur Vamos lá Então Pessoal Vou responder Mais uma Aí Que o pessoal Deixou O Natan Richard Beleza Natan Ale Boa tarde Posso Posso tratar Posso tratar Do meu Canaro Belga Somente Com Estrusado Alcão Eco Clube Apenas Isso É uma Boa Farinhada Sem dar Semente Alguma Poder Pode Tá Se quiser Inteligente Vamos Vamos lá Pessoal Só uma licença Eu vou precisar De só o nariz Lá Que eu tô Tô Meio ruim Aqui De coisa Já venho Aí Tá Dois minutinhos Tchau Tchau. Grip, sei lá, esses negócios, vai chegando esse horário, parece que começa a piorar, né? Ficando top tudo. Mas vamos que vamos aí, pessoal. Desculpa aí a saídinha, mas, nossa, se não, tem que ser assim, né? Deixou o comentário, JJ? Beleza aí. O Caiolas Artesanais aí, beleza? Um grande abraço, amigo, boa noite. Joelton Jesus, oh, grande salve pra todo mundo de Vitória da Conquista aí, Joelton, beleza? José Silva, boa noite aí. Caio Siqueira, boa noite aí, Caio. Tá feio o negócio, cara. O negócio tá terrível, cara. Tô tendo quase que tomar aí um enrofleque, cara. Vamos passar a pergunta, não essa, mas a próxima, vai ser bem enrofleque, coincidentemente. Vamos ver aqui se chegou. Caramba, não chegou ainda. Que estranho. Você deixou no último vídeo. Deixa eu ver aqui. Não tá pra mim, cara. Que coisa estranha. Deixa eu ver aqui. Não chegou pra mim a sua pergunta, ó. Que coisa, cara. Será que não tá... Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver se você me mandou numa outra aqui. Ah, deixa eu ver. Não, cara. Não tá chegando pra mim a sua pergunta. Cara, dá uma olhada. Você tá mandando de celular ou do computador? Tenta mudar de... Tenta mudar. Às vezes você tiver... Tenta usar o Mozilla pra mandar as perguntas. O YouTube, outro dia, o Google, falou pra mim que às vezes... É, então. Não tá aparecendo pra mim. Tá só os comentários que estavam mesmo. Ah, dá uma olhada. Porque o YouTube falou que às vezes você usa outro navegador. Se o navegador você não limpar os cookies ali, aquelas coisas. Dá esse problema, tá? Às vezes acontece até fazendo isso. Mas tô achando estranho. Porque sempre quando o pessoal manda nos vídeos normal. Ele sempre vai, tá? Nunca teve esse problema no vídeo em si, né? Vamos lá. Então, clicar outra vez aqui. Vamos ver se aparece. Isso não aparece. Não tá aparecendo realmente, cara. Seu comentário não aparece pra mim, cara. Posta aí na live. Se ele for muito grande, posta aqui pra mim. Porque é estranho. Porque você posta aqui. Vê se você não tá usando alguma palavra, alguma coisa assim. Que às vezes ele tá bloqueando. Mas não tá aparecendo nem nos filtros aqui, meu, JJ. Experimenta deixar no... Quer ver? Vou pôr um vídeo aqui pra você. Você manda nesse vídeo aqui, ó. No comentário desse vídeo. Vamos ver se dá certo. Aí se passar pra você aqui na live o link. Aí você põe nesse comentário e vê. Ó. Posta nesse vídeo aqui, ó. Que eu mandei pra você aqui o link. Posta no comentário dele. Dá enter. Vê se chega o comentário e você me avisa. Porque aqui não sei o que tá acontecendo, cara. Engraçado que chega seu comentário, né? Só não chega a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Rafael. Ale, tem algum problema tratar os pássaros no período noturno? Atrapalharia a muda deles? Cara, se for tratar rápido, não, tá? Agora, se você ficar ligando a luz e ficar duas, três horas aí durante a noite com a luz ligada, sim. Pode atrapalhar, tá? Às vezes não atrapalha, mas pra pássaros mais sensíveis atrapalha, tá? Gaiolas artesanais, tá? Cara, sim, tá? Ao vivo eu respondo. Tantos membros que estão aqui ao vivo, tá? E eu respondo a pergunta que vocês deixaram pra mim no canal, tá? Durante os dias aí que eu fiz a última live. Toda pergunta que tá no canal, eu vou respondendo em ordem, tá? Pra vocês aí, em ordem de chegada, pergunta do pessoal. Tanto que vocês veem que essas perguntas que eu tô respondendo, enquanto os nossos membros não tão perguntando, são perguntas que vocês já deixaram no canal, tá? Mas pra participar ao vivo aqui e ser respondido, aí tem que fazer parte do grupo de membros, tá? É super tranquilo, Gaiolas. Só clicar no botãozinho do lado aí, cara. Super simples, já faz o cadastro. E aí já entra aí, a gente bate aquele papo, fechou? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, então, a próxima pergunta. JJ, tô na guarda aí, tá? Assim que você conseguir postar lá, você me avisa. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a próxima pergunta. Até agora não chegou. Então, vamos lá pra próxima pergunta aqui. Próxima pessoa aqui que deixou pra gente. Deixa eu só ver aqui na ordem pra não colar ninguém. Então, vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui. A próxima pergunta aqui é do Felipe Lima. Beleza, Felipe? O Felipe respondeu assim, ó. Olá, Ale, beleza? Eu tenho um canário belga, ele não é chegado em extrusado. Dou a seguinte alimentação pra ele. Mistura de alpiste e níger todos os dias. Couve ou giló duas vezes por semana. Quirela de milho uma vez por semana. O que você acha da alimentação? Cara, uma alimentação pobre, tá? Por quê? Porque, na verdade, você não tem aí muitos dos aminoácidos importantes pro seu canário, tá? Então, o que acontece? O ideal seria, sim, você dar uma extrusada pra ele. Se o seu canário não pega muito bem a extrusada, com certeza é falta de costume, tá? Porque depois que eles aprendem a comer extrusada, eles pegam muito bem. No começo, eles pegam pouco. Ele sempre vai dar preferência pra semente, porque não pra saúde granívoro, tá? Então, o que que é interessante? Sem brigar aí, molecada. O que que é interessante? Se ele comer a extrusada, você tira as sementes dele e deixa ele comer a extrusada Pelo menos uma semana direta. Depois você volta a extrusada, você vai perceber que ele vai comer as duas, tá? Se ele não quiser comer a extrusada, ofereça uma farinhada boa, de qualidade pra ele, tá bom? A sua alimentação, ela tá legal, desde que você tenha uma extrusada aí, tá? No meio dessa alimentação, ok? Ou uma farinhada, no caso, caso você não quiser dar a extrusada. Se não, do contrário, o seu pássaro vai sim ter deficiência de vitaminas e minerais, tá? Mesmo que ele aparente, às vezes, estar bem, Porque, às vezes, demora muito, né? Pra aparecer sintoma, mas você vai perceber, às vezes, que vai chegar uma hora, vai começar a dar problema De hiperkeratose, tá? Vai dar problema, às vezes, do pássaro também Às vezes, depois, quando o pássaro, às vezes, começa a ficar um pouco mais de idade Começa, às vezes, a querer ficar careca Vai predispor ele mais facilmente a um lácaro de traqueia do inverno, tá? Então, cara, isso daí, embora seja uma alimentação que ele goste bastante, não é o ideal pro canário do reino, tá? Você tem que, realmente, fazer uma dieta mista Lembrando vocês que, mesmo o pássaro, às vezes, na natureza, né? Que ele se alimenta de sementes, etc O canário do reino, no seu estado selvagem Ele come bastante tipo de alimentação, tá? Ele é quase que um pardal, aí Então, ele é meio generalista, ele come de tudo Então, ele acaba tendo, né? Essa quantidade de aminoácidos, etc Aí, que ele precisa pra se alimentar, beleza? Um grande abraço O Alegria do Passarinheiro Boa noite aí, amigo Tudo jóia? Seja bem-vindo Como o Jô Jesus Lá no short, como o Jô Jesus Ah, Jô Jesus, tá Júnior Souza, beleza? Elivelton, boa noite aí Tudo jóia? Vamos lá, então Vamos ver se chegou Seu comentário aqui Rapaz, que está quase uma caça Do gato ao rato, hein? Esse comentário Vamos ver onde é que esse comentário está chegando aí Jô Jesus Tá, não chegou Jô Jesus pra mim nesse Vamos ver nos shorts Ó, não chegou Porque ele mostra 10 comentários pra mim Não parece 11 aqui Tá com 10 comentários Tá os mesmos comentários que estavam antes Deixa eu ver Mais recentes Realmente, cara Não tá chegando suas perguntas Tem algum bug Manda ela aqui no comentário Você tá fazendo os comentários Tá chegando todos? Você tá achando isso estranho? Se a pergunta for muito grande Pica ela Manda ela meia picada Que às vezes se ela estiver muito grande Aqui aceita, se eu não me engano Até 200 caracteres Aí tenta dar uma olhada, JJ Tá? Se tiver dando pau aí Eu não sei o que fazer, cara Aí realmente Tem que dar uma olhada no YouTube Lá depois E dar uma reclamada com eles, tá? Porque isso daí eu não tenho muito acesso, tá? Vocês que são membros Acho que vocês conseguem reclamar lá, tá? Que tá dando esse problema aí Queria eu que fosse, né? Dependência de mim Dependência de mim Só que tava redondinho Mas infelizmente Algumas coisas não Dependem da gente, né? O Alegria do Passarinheiro Posso deixar dois coleiros Machos e duas fêmeas juntos No voador todos na muda? Pode Na muda pode Tá? Se eu acho ideal Não, não acho ideal, tá? Embora eles façam muda na natureza Muda de grupo, né? Mas eu não acho legal não, cara Eu acho que o bicho Quando você coloca ele separado, tá? Como ele não tem muita Aquela coisa na comida, né? Porque eles acabam disputando o coxo, cara Por mais comida que tem Às vezes um quer comer O que o outro quer comer Então, assim Eu sempre acho melhor, cara A muda de penas Fazer tudo mundo separado, tá? Embora possa Eu não aconselho Não é o que eu acho ideal no manejo Eu analiso outros aspectos Da muda de pena, tá? Ingestão calórica Outras coisas que vão influenciar Como é que fala assim? Na temporada, beleza? Tanto que o manejo, né? O pessoal coloca junto Até pra fazer aquele manejo Pra chuva, né? Pra passarinho de chuva Tudo, né? Então Mas isso não quer dizer Que a gente Na hora de fazer o manejo Seja o mais ideal, tá bom? Então Eu prefiro separar, tá? Eu acho que vai melhor Separado na questão nutricional Pro bicho vir mais nutrido Menos estressado, tá? E mais tranquilo Pra próxima temporada, beleza? O JJ Pior que apenas estou perguntando Você já acabou o período respondido Aí na sua região Não, tá tranquilo, JJ Tenta perguntar por aqui mesmo E se for maior que 5, 6 linhas Você coloca em duas vezes, tá? Porque realmente Eu não sei o que tá acontecendo, beleza? Tenta colocar aí Aqui no chat Porque você vê Chega todos os seus comentários Cara, só não chega a sua pergunta Se você estiver fazendo alguma pergunta Colocando o ponto de interrogação Tira o ponto de interrogação Vê se é algum bug Tá? Se está tendo algum tipo de palavra Que você está usando Tá? Vamos lá Olha lá Agora chegou aqui, ó Aqui em casa Tem uma fêmea de canário chocando E na frente de casa Tem um ninho de galo da campina chocando Pô, maravilha, hein? Olha que show de bola, cara Pô, galo da campina é coisa linda Vem um aqui em casa também, cara Só que ele ainda não chocou aqui, cara Ele vem aqui Ele canta aqui na frente da minha casa também Eu já vi o casal aqui Mas eu acho que ele choca em outro lugar Eu vi ele Enfemeando com o sanhaço, cara Você tem que ver que legal, cara Ele correndo atrás do sanhaço, cara Dando aqueles açoites, né? Meio virado assim Só que era o sanhaço, cara Uma figura, bicho Ah, meu amigo também filmou Um canto muito bom, cara Tá vendo? Acho que eu devo ter até aqui, cara Só que aí não é da nossa região aqui, cara Acho que é lá perto Se eu não me engano É lá perto de Barra Bonita, tá? Não tô em... Deixa eu ver se eu acho Aqui pro seu bicho Dando um açoito Aqueles açoitão bonitos Tava com o ninho também lá Tá vendo? Deixa eu ver se eu acho O vídeo aqui Preciso colocar pra vocês ouvirem, cara Passarinho fenomenal Tá chocando na frente da casa da mãe dele Ele mandou pra mim aqui Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui Dá um açoitão forte Limpinho, pessoal Coisa mais linda Deixa eu ver se eu... Se tá aqui ou se eu não apaguei já, né? Vai tanto vidinho que vai chegando Que às vezes eu tenho que apagar aqui Pra liberar espaço Deixa eu ver que eu apaguei, rapaz Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui, ó Vamos ver se tá aqui, ó Ó Eu gosto, tá cantando Cantando o bichão bem Limpinho mesmo Tava açoitando lá na frente da casa da mãe dele Tá chocando Parece numa parreira de uva Um negócio assim O bichão é um canto bonito, rapaz Eu acho coisa mais linda também esses bichos aí Acho que aqui pra região Daqui uns tempos vai ter bastante Porque eu tenho visto bastante registro aqui pra cidade, né? Eu acredito que eles estejam se reproduzindo aqui também Ó, o JJ E canado da terra tá tendo bastante aqui também, cara Até nos... Até nos sinaleiros, cara Eles tão chocando no sinaleiro, cara No semáforo, cara Tem dois sinaleiros já aqui em Valinhas Que eu já vi ninho, cara O macho fica cantando em cima do sinal ali E a fêmea tá chocando dentro do negócio, né? Onde fica lá as lâmpadas, né? Você tem que ver que engraçado, cara Uns machos bons, cara Um estralo bom pra caramba Lá onde minha irmã mora também Outro dia eu fui lá Pô, vi um canário dando uma disparada mateira Lá a coisa mais linda, cara Vamos lá O Alegria Pois vou viajar e assim vou transformar quatro gaiolas em uma pra minha esposa Ah não, se for quatro gaiolas roadora Bem grande, sim, tá? O que eu falo pra você, ô Alegria? O que você faz, cara? Você coloca coxos, tá? Em cada gaiola Tipo, no espaço de cada gaiola Você coloca um coxo com a mesma ração que tiver Não coloca, tipo, variado Tipo, farinhada num ponto A semente no outro Coloca tudo a mesma coisa, tá? Pra evitar um pouco essa questão de competição Mas quatro gaiolas, se der pra você juntar, cara E deixar Não, não vai ter problema não Pode ir tranquilo, tá? Pode ir tranquilo Pode viajar tranquilo aí Nesse caso, cara, tá? Se for pra facilitar o seu manejo Pode fazer sem problema nenhum Tá bom? Tá perfeito Beleza? Vamos, o JJ Aqui os campinas estão chocando no pé de mim Olha só E os canários na cabeça de boi Coloquei do lado da minha casa Pô, maravilha, cara Meus amigos lá estão colocando lá na chacra, cara Aquelas cabaças Eu até fiz um vidinho lá No terreno do amigo meu lá Eles estão colocando aquelas cabaças também No pé de chuchu De chuchu não No pé de maracujá, cara Nossa, cara Você tem que ver, cara Esses dias eu vi um canário lá Esses dias não, né? Foi um tempinho já, né? Comecei a criar Não saí mais E... Pô, eu vi um canário lá outro dia, cara Que coisa fenomenal O canário estava cantando no Morão de Cerca Ficou tipo uma meia hora, cara Mas parado mesmo Aquele cantão lindo mesmo, cara Pô, aí o canário saiu cantando, cara Ele levantou o voo cantando, JJ Cara Ele foi tipo girando assim, cara Até sumi lá pra cima, cara Ele foi Estralando, cara Pô, e eu estava sem a câmera na hora, cara Nossa, estava sem celular, sem nada Falei, puta, eu não acredito As coisas acontecem sempre quando você não... Não dá pra você gravar nada, né? Aí o bichão saiu, cara Dando uma volta assim, cara E foi até lá em cima, cara Quase sumiu assim no ar, cara Lá em cima, estralando Aí ele embicou e saiu voando Pra um lugar bem longe Assim, mas, cara Que cena Fenomenal, cara Nunca tinha visto o bicho fazer aquilo lá, cara Foi coisa mais linda mesmo, cara Aqui na minha região Essa semana mesmo, cara Estava na janela de cá Estava tirando umas fotos Aí eu vi também Passou três Três canarinhos pardos voando assim, cara Aí eu fiz uma foto Com os três pardinhos voando assim de manhã Passaram cortando o céu também Aqui tem... Apareceu até golinha já, cara Apareceu o galho de Campina O galho de Campina vem direto Golinha também Apareceu outro dia Os canários da terra Estavam vindo aqui também O casal e parou Não sei se pegaram Se ele mudou de lugar Porque ele ficava chocando Numa praça que tinha aqui Logo acima Mas eu não escutei ele cantar mais Porque ele vinha cantar na antena Do meu vizinho aqui de manhã Eu não escutei o bicho cantar, né? Mas esses bichos mudam, né? Igual um ticão Tem um ticão que ele aparece aqui na minha casa Uma vez acho que cada três anos Eu fiz o registro dele Acho que uns três anos atrás Ele apareceu sozinho Sem fêmea Um passarinho estranho pra caramba Mas tem um canto que é coisa mais linda Aí ele aparece Fica cantando uns três, quatro dias aqui Depois sobe Desaparece o passarinho E aí esse ano Ele apareceu de novo aqui em casa E o mesmo passarinho Eu conheço porque ele tem uma marca Eu não sei se ele brigou E aí ele tem uma marca Parece que foi uma picada Alguma coisa assim Tem uma marca Bem por cima Do olho dele Como se fosse uma rachada Uma rachada Assim como se tivesse ele Sabe? Igual uma briga Quando o briga e corta ali Fica aquela marca E aí esse ano ele apareceu de novo aqui Na hora que eu tava vendo ele Cara Ele desceu na galá das minhas fêmeas As fêmeas estavam prontas E cara Ele é o mesmo passarinho Cara Foi até interessante Que é o mesmo bicho mesmo Que apareceu Aí ele ficou uns dois, três dias Cantando aqui Depois ele ó Vaza Desaparece Nunca vi ele cantar pra lugar nenhum Aqui Tem um canto Que é a coisa mais linda do mundo Cara Um canto bem forte Encorpado assim Mas não é valente Então um passarinho Que não é valente É complicado Não dá pra gente Eles cantam a hora que quer Não é um bicho Que geralmente apronta E fica cantando na temporada Pra você tentar identificar Onde o bicho canta Pra poder fazer um vídeo Alguma coisa Então eu acredito Que algum bicho corrido Ele brigou Foi tocado De algum território E ele fica meio que Vagando De território em território Acredito que ele não tenha Território fixo Esse bicho não O Vamos lá O Alegria do Passarinheiros Alegria do Passarinheiros Alegria do Passarinheiros Ave tem boela Sei que não tem papo Igual de galinha Qual é a verdadeira função Da areia para as aves Que comem Para que o estômago Da ave Tenha o suco Gástrico Tá Não O que que acontece Cara Algumas aves Sim Tem moela O papo Também serve Da mesma forma Da galinha Assim Principalmente Você vai ter Os columbiformes Que são as pombas Bolinhas E etc Eles possuem Esse papo Então o que acontece Alguns granívoros Também Possuem esse papo E eles acabam Ingerindo realmente Esses grãozinhos Por que Porque eles funcionam Na trituração mecânica Como a ave Não tem dente Então essa Trituração mecânica Ocorre realmente Nessa moela Que vai fazendo a pressão E aí tem as pedrinhas ali E vai triturando Aquele alimento Que é o primeiro processo Da parte da digestão Que é a digestão mecânica Depois o pássaro Vai ter a digestão química Que é onde vai entrar Os sucos gástricos E etc Com relação A areia E a ave sim Ela produz também Suco gástrico Suco gástrico Hormônios também Para digestão De proteína De digestão De gorduras E etc Então sim A maioria delas Costumam ter moela Alguns não tem Por exemplo Alguns insetívoros Ramfastídeos Como os tucanos E etc Não costumam ter Esse tipo de órgão Beleza Mas a grande maioria Deles possui Fechou Vamos lá O JJ Agora os canários É que são frouxos Não briga de jeito nenhum Com a gaiola Nossa Dá uma raiva Tem uns lugares também Uma vez eu fui para Limeira Não sei se vocês conhecem A cidade de Limeira E eu fui Num sítio De um amigo meu Cara De tarde Eu acho que tinha Sei lá Do fio assim Da chacra Cara Devia ter uns 500 Canários Cara Não tinha um Que valia um real Cara Os canários Também cantavam Tudo em bando Mas cara Você vê que não salva um Cara Tudo frouxo Os canários Engraçado E algumas regiões Tem uns bichos Tipo Não posso nem falar Região Infelizmente Ainda existe Algum tipo de predação Então eu costumo Não falar regiões Mas já fui em Outras regiões Cara Que Cara Uns bichos fenomenal Cara Quando eu trabalhava Com o Petrobras Uma vez eu fui montar Um terminal Cara Tinha um canário da terra Que ele ficou cantando Assim Onde eu estava Tipo Um metro de mim Eu imitei ele Cantando na época Ele estava tão bravo Cara Tão bravo Que ele veio Onde eu estava Assim E eu não sei Se ele me associou A minha imagem Com alguma coisa Cara Esse canário Cantou os três dias Que eu fiquei lá Na cidade Trabalhando Lá na fazenda Esse canário Ficou cantando Cara Eu chegava de manhã E imitava ele Cara Ele vinha Ele ficava do meu lado Ali cantando Estralando Cara Uma coisa impressionante A fibra do canário Coisa linda Mesmo de ver Então Tem esses Igual tipo Tico Tem região Que tem um tipo Não vale no real Cara Tudo de bando Tem região Sem mito O bicho O bicho Entra dentro do carro Cara Lá no meu terreno Lá Tinha um tico-tico Lá antes Do pessoal Construir um monte De casa Lá do lado Lá E né Tipo Acabou o ambiente Do bicho Acho que ele subiu De uma fazenda Que também Virou loteamente Derrubaram Uma área de mata Pessoal Seis Visse a foto Que judiação Uma mata gigante Mesmo Aí o pessoal Derrubou A mata toda Cara Foi tipo assim Muito rápido Para derrubar Vocês não acreditam Uma mata Que ela sumia De vista Matou E aí Pegaram Acho que venderam A fazenda Para fazer condomínio Pessoal Cara Os caras Mas limpou Ficou só Aqueles morros Limpos Uma judiação Tinha uma vista Que era a coisa Mais linda E cara Lá tinha um tico-tico Tão bom No meu terreno Que a gente imitava ele Quando eu estava lá Às vezes na época Com o meu sogro A gente estava mexendo Lá no terreno A gente imitava ele Ele entrava dentro do carro Tão bravo que o bicho era Só que aí O pessoal foi construindo Construiu uma casa do lado Construiu uma casa do outro Construiu outra Aí foi O bicho foi perdendo Território Perdendo território Cara Eu acredito que ele foi Lá para o lado da fazenda Mas Não dá para saber Eu sei que das vezes Que eu voltei lá Nunca mais vi esse tico lá Ele ficava até Roco Ele ficava nervoso Ele começava a cantar Roco Bicho muito doido Passarinho Diferenciado mesmo E aqui na minha região Sumiu muito Os passarinhos Pelo que eu estava Conversando também Com o meu sogro Semana passada Parece que está tendo Uma plantação de goiaba Próximo Alguns sítios Aqui próximos Estão jogando Algum tipo de veneno Inclusive está matendo Até as abelhas Meu sogro tem Coisa né Colônia de abelhas Na Europa E a gente percebeu Que é veneno Porque dois anos Para cá Sumiu quase todos Os passarinhos Que tinha no sítio No sítio lá Tinha pintacilco Tinha coleira Tinha trincaferro Tinha sabiá Pessoal Não tem nada Você vai lá Assim Você não escuta Um bicho cantar E geral lá Tem um bairro Lá gigante Mesmo No condomínio Lá assim Enorme Você não escuta Bicho cantar Eu fui nessa época Lá que eu gostava De filmar os ticão Tinha os ticos bons Lá Cara Começa Vira De ponta cabeça E começa a morrer Isso é sintoma De envenenamento Então acredito Que esteja jogando Algum tipo de pesticida Principalmente Randap Pessoal Randap É um veneno Para aves Porque Ele mata Depois Às vezes o pássaro Ele come Ele tem contato Com o veneno Mas ele vai morrer Depois Então é muito Complicada Essa questão Tem muito bicho Que realmente Morre Envenenado Então tem que tomar Muito cuidado Principalmente Na época De sementeira Não passar Esse tipo de veneno Às vezes é melhor Você pagar uma pessoa Para limpar O seu terreiro Do que Às vezes você vai lá Passa um Randap Lá na chacra Mesmo O pessoal Lá também Tinha falado Para mim Que talvez Precisaria de passar Um Randap Porque agora Na época do churro Eu falei Cara Nem passa Porque se passar Vai matar a bicharada Vai ter muito canário Muito bicho Falei Não Deixa quieto A gente Vai pagar mesmo Lá Fica um pouco Mais caro Fica um pouco Mais caro Mas pelo menos Você tem a certeza De que você não está Matando toda a fauna Do local Porque o que não morre Direto Morre indiretamente Porque o inseto Ele come Ele come a planta Envenenado Ele come a planta envenenada Aquilo vai ficando Armazenado No inseto Aí o pássaro Ingera inseto Acaba pegando Aquilo mais concentrado Ele acaba tendo Uma intoxicação E ele morre A longo prazo Como ninguém vê Você acaba tendo Uma dizimação Às vezes De algumas populações De aves Em muitas regiões Devido a esse tipo De uso De pesticidas Antigamente Há 20 anos atrás Quando a gente Ia para as fazendas De plantação A gente Onde se fazia Também muito Aquele controle Do pessoal Carpi Entre as culturas Ali Não se usava Tanto veneno Você via muito Passarinho Hoje em dia Eu já fui Em plantações Por exemplo De laranja Deu andar Tipo 15 quilômetros Ali Só de plantação Pô Você não vê Um bicho Você não vê Um tico-tico Cantando Você não vê Um tico-tico-rei Que é um bicho Que tinha de peste Antigamente Nas plantações Então Tem muitas pressões Que estão acontecendo Com as aves Aí você tem Outros processos Acontecendo Às vezes Já tem aves No local Faz soltura Dos bichos De uma forma Meia desordenada Como hoje em dia É feito Soltura De qualquer jeito Sem fazer Um estudo diário Para saber Se já existe Aves naquela região Qual que é a densidade Populacional Daquela região Então vão se fazendo Soltura O que acontece Depois Ninguém sabe Então que o olho Não vê O coração Não sente Até acreditar Fora Essas coisas De condomínio Que a gente Sempre fala Vão Derrubando tudo Vai fazendo Condomínio Vai diminuindo O espaço Diminuir O espaço Aumenta a competição Entre eles Por alimento Por tudo Automaticamente Eles vão se degladiando Vai diminuindo A população Então Tem muita Muita coisa Muita coisa ocorrendo Hoje em dia Tanto que Eu já tive Uma oportunidade Em alguns Locais Que são áreas De conservação Que você não vê Em algumas espécies Você não vê Mais pássaros Com fibra Só fica Aqueles pássaros Que são mais Fracos Como a gente fala Você não vê Trincaferros Tão dominantes Por que? Porque os dominantes Eles se matam Se você faz Uma soltura Geralmente Qual que são os pássaros Que vão mais fácil Na armadilha? É os pássaros Com uma testosterona maior Que são os pássaros Que vão mais corajosos Se aproximam mais Da pessoa Vai para brigar Automaticamente Essas aves São mais predadas Pela caça Né? Por esse comércio Legal que existe De aves E o que acontece? Aí quando você faz A soltura Você solta indivíduos Com essas características No local Que às vezes Não vai comportar Toda aquela população O que vai acontecer? Eles vão se degladiar Vão brigar Acaba ficando Os indivíduos mais fracos Que são aqueles Que não brigam Então com isso Você vai ter Um declínio Populacional Daquelas aves Com uma genética Mais favorável Uma testosterona Mais alta Pássaros Que tem uma taxa De sobrevivência Maior também Porque a testosterona Mais alta Também tem essa questão Do pássaro Ter maior resistência Etc Então é um monte De coisas Que são feitas Que infelizmente Vão contribuindo Para uma diminuição Das populações E não só Da população Pessoal Da qualidade Das populações Em áreas também Muitas das vezes Coletas de pesquisa Coletas de pesquisa Muitas das vezes Os pássaros São abatidos São abatidos Com espingarda Então o que acontece Principalmente Algumas espécies Onde você não tem Muito contato visual São árvores Aves de copa Ele é abatido É o bicho Que está cantando Que vai para o beleléu E qual o bicho Que está cantando Quem que é É o melhor indivíduo Daquela região O que que é É o macho alfa E aí você mata O macho alfa Lá por exemplo Para colocar Em uma coleção De museu Olha só Jogou uma genética Ali que estava Totalmente selecionada Naquela população Com o lixo Com o lixo Porque você Tem um bicho Ali na coleção Não quer dizer nada Ele é bonito É interessante Numa parte Lógico Tem a sua importância Mas Populacionalmente Em questão de conservação Você abateu O melhor indivíduo Para Eliminar ele Ali da natureza Então São várias coisas Que precisam De ser corrigidas E melhor avaliadas Em todos os quesitos E até na questão Também da ciência Até na metodologia Científica Para fazer Algumas coisas Alguns trabalhos Também tem que ser avaliado Muitas das coisas Vamos lá O Alegre O Júnior Souza Vamos lá O Juliano Tudo jóia Boa noite Juliano O Erivelton Beleza Erivelton JJ Legolinha Aqui tem de bando Todo dia Entram vários No meu criatório Não posso deixar Olha aí Só que maravilha JJ Aí sim Cara Poxa Que coisa linda O Júnior Souza Ale Posso deixar Dois azulões Pardos Machos Vem do pai deles Que está na muda E cantando pouco Um dos pardos Está gorjando muito Outro menos São irmãos de mim Nascidos em janeiro Nascidos em janeiro Que vai ter um pássarinho Que vai ter um pássarinho Que vai ter um canto mais curto Não vai ter um canto tão completo Porque ele teve esse contato visual Com o mestre Então é interessante Ele saber quem é o azulão Como ele já viu esse pássaro Ele sabe quem é o pai dele Aí você tira o contato visual dele Para não atrapalhar ele Nessa questão Se ele tiver muita fibra Beleza O Júnior Ali a ração nativos É boa o suficiente Para a Sabiá Aranjeira Sim Ela é uma ração boa Para você trabalhar Com a Sabiá Aranjeira Pode trabalhar com ela sim Beleza O Juliano Está aí O Pedro Corrêa Boa noite aí Pedro Tudo jóia O Alegria Falou aqui com o Juliano Agora Show de bola Opa Juliano Valeu Juliano Obrigado aí pessoal O JJ Já os tico-ticos aí São bons Com muita fibra Já já vem os tico-ticos Brigando com o meu galo Com o meu de galo na mão Olha só Show de bola Aí sim O Erivelton Aqui onde eu moro Tem um tico-tico Reis Cisa Que vem brigar na mão Tem fibra de Olha que maravilha Então você imagina Você está com um passarinho Uma qualidade genética Tipo um alfa Um passarinho alfa mesmo Esse bicho Ele tem que ser perpetuado Nessa população Você não pode pegar Um bicho desse daí Por exemplo E querer coletar Um bicho desse Para você fazer um trabalho Então tem que ser Avaliado isso Porque tanto Por exemplo O criador Preda Quanto o pesquisador Também preda Inclusive Às vezes tem alguns Trabalhos Até de aves Eu já pude ver Alguns trabalhos Onde se faz coleta De vários indivíduos Que estão em extinção Para você fazer análise De conteúdo estomacal E etc Outras coisas Que você tem que fazer Sacrificável Então assim São coisas que realmente São totalmente Contraditórias Então Em todas as áreas Você tem que ter Realmente Um processo Correto Para você estar Fazendo um trabalho Não adianta Você fazer uma Boa publicação A custa De vários Indivíduos De uma importância Genética Incalculável Ali Porque aquilo Que se perdeu Já era Você não vai Recuperar O indivíduo Desse Para estar Realmente Voltando à população Porque o bicho É único Então como ainda Não se existe Clone Tem que ser Feito realmente Uma avaliação Mais Criteriosa Com relação A esses trabalhos Também Então A coisa É bem mais Complexa Pessoal Vamos lá O Junior Os canários Daqui São um fenômeno De fibra Mesmo cobrindo A gaola Eles não saem De cima Querendo brigar Esses dias Peguei o mesmo Cinco vezes Para ver se Parar de vir Não resolve Quando o bicho É bravo O bicho é bravo É show de bola Cada Bicho espetacular O Washington José da Silva Boa noite O Washington Tudo jóia O Junior O Canário Estava dentro Do carro Para brigar Com o meu Era só Trancar O carro Soltei Ele esconde O meu Para ter sossego Sim Cara Lá no sítio Do meu sogro Antes de ter Esse problema De subir Todos esses Passarinhos Tinha um bicho Lá Tinha um tico-tico Que ele era Tão agressivo Que quando eu levei Meus tico-ticos Lá uma vez A gente deixou O tico-tico Dentro do banheiro Esse tico-tico Ele entrava Dentro do banheiro Da casa E ia brigar Ele entrava Pela janelinha Do banheiro Aí você ia lá No meio do dia Ele estava lá Dentro do banheiro E cara Você ia lá Ele não saia Nossa pessoal Está entupindo tudo Aqui Como se chegasse O horário Aqui E O bicho Não saia Não saia mesmo Mas ele acabou Sendo Pelo jeito Ele foi morto Esse tico-tico Ele foi morto Pelaquele Tico-tico Que entrou Acho que é um filho dele Provavelmente Pelo canto O outro tico-tico Que entrou lá no sítio Inclusive ficou Com a fêmea dele Pelo canto dele Eu acredito Que foi algum filho dele Porque canto Idêntico a ele E meu sobrinho Viu eles brigando Ele veio correndo Avisar a gente Falou Tio Tem dois tico-tico Lá no chão Grudado Um com o outro Brigando Mas nós chegamos Eles já tinham soltado Mas eu acho Que esse mais velho Que ele era um passarinho Já bem de idade Eu acho Que ele não aguentou O tranco não Ele brigou Pessoal Com aquele passarinho Que eu levei O Rio Song Lá no sítio Que veio brigar Com o Rio Song Tá Aquele que atacou O frango Tem até no vídeo Lá ele voando Na costa do frango E botou o frango Para correr Então Passarinho Muito valente E é filho Desse velhão Esse velhão Era um passarinho Fenomenal Lá no sítio O passarinho Que estava lá Já fazia uns 15 anos Mais ou menos Mas quando eles tiveram Esse choque territorial Eu acredito Que ele não resistiu Aos ferimentos Porque várias vezes Lá meu sogro Chamou eu Já pegou Tico-tico machucado Lá na grama Porque eles brigam E o bicho Não consegue nem voar Eles se arrebentam mesmo Aí a gente pegava Tratava Dava antibiótico Tratava Depois de uma semana Ia soltava No outra região Lá Que tem uma região Lá no sítio Que só tem Tico-tico-rui É até engraçado Tem um morro Assim Tem um pasto Das vacas Tipo Dá um O que? Acho que não dá Um quilômetro Uns 500 metros Sei lá De distância Mais ou menos Acho que dá Mais um pouco Não sei Sei que de apela Andando caminhando Dá mais ou menos Uma coisa de uns 15 minutos Dentro da fazenda Meu Nessa área Só tem Tico-tico-rui Aí a gente Foi lá E soltou Para lá Porque se soltar No sítio Os dali vão matar Saiu ali Mata mesmo Porque ali só tem fera Mas foi uma jubiação O bicho desse Mas é Acontece Vai envelhecendo É igual o leão Chega uma hora O pai novo Vai desafiar ele Que geralmente O macho alfa Tem o melhor Território ali Era perto da piscina Acho que era mais fácil De conseguir inseto Para os filhotes Etc Etc Então Infelizmente Acontece Esse tipo de coisa Mas vamos que vamos Alegria dos passarinheiros Você sabia Que no Rio Grande do Norte Os passarinheiros Criam civites Sim Conhecido aqui No Rio de Janeiro Como Cagaceba Essa ave Você sabe dizer Se é permitido pelo Ibama Sim Essa ave é permitido Pelo Ibama Tem um criadouro Aí no Rio de Janeiro Que era Se eu não me engano O criadouro Acho que era A lua Ninho dos colibris Cara Há muito tempo Eu não sei se existe Esse criadouro E eles Acho que criavam Cibite Então Acho não Tenho certeza Que criavam Porque tinha um vídeo Deles no Youtube E eu vi Cibite registrado lá Era um criadouro Comercial E sim É uma ave legalizada Agora eu não conheço Criadores Eu não sei se o criadouro TMS Se eles tem o cibite Que eles trabalham Com várias espécies Interessantes também Mas eu não sei Se ele tem o cibite Lá Tá bom Mas é um bicho Fenomenal Cara Uma fibra E bicho mais manso Que aqui não existe Né cara Que em casa Eles vêm no bebedor De casa Falta vir da minha mão É uma figurinha Vamos lá O Juliano Alexandre Você poderia fazer um corte Sobre essa parte Da fazenda Que foi feita Um condomínio E parte dos pesticidas Que acabaram Com os passos Do local Sim Posso fazer Tá Juliano Depois eu faço Um corte Mas me lembra Juliano Não me deixe esquecer Não Tá Ele tá bem Nossa Bem gripado Desses dias Cara A cabeça A gente fica Esquecida Fica bem zoado Então me lembra Que eu faço Sim Eu posso Para vocês Sim Beleza O Julio César Boa noite Você sempre fala Para dar verduras Verdes escuras Para o trinca Agrião é bom Para os trincas Vamos lá O Júnior Souza Obrigado pela dica Realmente um dos pardos Já está querendo Cantar mais alto Que o pai Tem um canto espetacular Gostaria que o filhote Tenha o mesmo canto Você parece Choro e bola Então Júnior É isso aí mesmo Você percebeu Que o bichinho É dominante Cara Tira da vista Que se não Tá bem óbvio Ele vai cantar Qualquer coisa Que tiver na frente Dele para poder Tocar o pai Cara Os bichos é fogo Vamos lá Olha o Deco Aí Deco Boa noite Deco Tudo jóia Então Chegou aí Deco Mais uns 5 minutos Aí Deco Aproveita aí Se tiver alguma pergunta Pode mandar Deco Com comentário Fica à vontade Beleza Vamos lá Próxima pergunta Aqui Vai ser Do Marcelo Pio Beleza Marcelo Marcelo perguntou Meus tricas Estão Um verde oliva Tão lindo Aprendi Seu manejo Que nunca vi Desde já Só agradeço Tricas saindo de Buda Já cantando Chiali Que essa temporada Seja melhor do que A que passou Parabéns pelo seu trabalho Dejei sucesso Tanto na vida Como na criação Você está me demendo Marcelo Fico extremamente feliz É isso aí Que eu falei Para você Se você Seguiu o manejo Que eu passo Para vocês É isso aí mesmo Seu trica Vai ficar Com aspecto Natural Aquele verde oliva Forte Nas costas Fixação De beta-caroteno Pássaro Com saúde Então parabéns Você falou assim E outra pergunta Posso fornecer ovo Para tricafé Marcelo Poder Pode Agora Aconselho o ovo Em si Não Não aconselho O ovo em si Pelas questões Realmente mais sanitárias Se você Cozinhar ele bem Beleza Mas o ovo Ele é um alimento Muito rico Nutricionalmente E pelas Características Dele Que ele tem Ele acaba sendo Um terreno Muito fértil Para a proliferação Bacteriana e fúrgica Ele é quase Como um meio De cultura Ele estando Cru e natura Feito Por exemplo Cozido E etc Pela quantidade De umidade Que ele tem Pessoal Vou ter que Soar o nariz Vocês me desculpem Eu não tupi o tudo Fábio Tudo bem Fábio . 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 Eu cheguei, pessoal. Renasci, não estava nem conseguindo respirar. Tupindo tudo aqui, mas está tudo bem. Graças a Deus, vamos lá. Deixa eu voltar aqui o que eu estava falando para vocês. Então, do ovo. Então, o que acontece, cara? Eu recomendo você utilizar a papa de ovo. Ela é mais segura para você estar oferecendo, porque ela já tem uma umidade que você não vai ter problema. Você pode deixar a semana inteira ali, desde que você não tenha contato com água, com nada. Seu pássaro vai comer. Tem a papa da Fortal, que eu gosto bastante. É 45% de ovo lifolizado. Se você quiser dar, por exemplo, um ovo. O ovo eu não acho tão interessante, às vezes porque ele fica com um aspecto meio colante. Você pode comprar aquele ovo lifolizado, que se usa para padaria, etc. Mas eu não acho tão legal, porque ele dá uma viscosidade muito grande, tá? Até porque você tem que fazer uma mistura ali com água. Mas você pode misturar, por exemplo, aquilo e misturar uma farinhada, tá? E dá durante o dia, tá? Que até o final da tarde, provavelmente, ele não vai estragar, beleza? Ele é um pouco mais seguro do que você oferecer o próprio ovo para o seu pássaro, tá bom? Agora, se você for oferecer o ovo, vai tirar depois de uma meia hora, uma hora no máximo da gaiola, aí você até pode oferecer. Só toma cuidado com o engordar, principalmente se ele comer muito a gema, que ela é rica em lipídio, tá bom? Vamos lá. Alegria. Essa broca que dá no nariz do coleiro é original do quê? Cara, isso daí, na verdade, não é uma broca, né? Isso daí, na verdade, é uma sinusite, tá, alegria? Isso daí, geralmente, está associado com bactéria e principalmente com deficiência de vitamina, tá? Principalmente vitamina A, ok? Às vezes o pássaro pode ter uma doença subclínica que atrapalha a absorção e principalmente pássaros, cara, que você só dá sementes, tá bom? Por quê? Porque a maioria das sementes, né, elas são pobres em metacarotenos, que é um precursor da vitamina A para essas aves e aí o seu pássaro acaba tendo uma deficiência, essa deficiência acaba predispondo, tá, a essa fixação de bactérias, principalmente no prato respiratório do seu pássaro, porque ele muda um pouco a característica do epitélio, tá, do aparelho respiratório, beleza? A questão dos cílios também, tá? Então, tem a ver com isso daí, tá? Muitas das vezes deficiência de vitamina, algumas doenças subclínicas, pode ser uma verminose, uma micoplasmose, tá? Você pode ter de causa fúngica também, tá? Então, cara, isso daí nada mais é do que uma sinusite, tá, que dá no ave e principalmente se você deixa a ave exposta a correntes de ar frio, tá? A predispõe bastante a ave a ter esse tipo de problema. Na natureza, às vezes não costuma acontecer tanto isso, embora tenha também algumas vezes, porque o pássaro toma sol todos os dias, bem dizer, durante o dia todo. Então, tá exposto ao sol todos os dias, né, numa quantidade bem grande. Sempre quando ele tá, por exemplo, pega uma friagem, ele vai ao sol, fica ali tanto de manhã quanto à tarde, etc. E isso aumenta, né, a questão da resistência da ave, tá? Da mesma forma quando você deixa ele num clima mais alto, né? Quando você vai no veterinário, que ele coloca o bicho ali numa estufa, né, numa UTA, etc. Aí, com aquela temperatura mais alta, só aquela temperatura, muitas das vezes, é suficiente pro sistema de ave se recuperar e ele mesmo já combater aquela enfermidade, tá bom? Então, a temperatura é muito importante pras aves, principalmente as que estão doentes ou com uma, por exemplo, uma baixa imunitária, beleza? Então, sempre evite deixar o pássaro em correntes de ar frio. Fechou? O Deco, Ale, o capim colonião tem algum valor nutricional como o Vitamice? Sim, com certeza, é muito bom, pode dar, sem problema. Eu dou aqui pros meus canários do reino, cara, eles adoram, eles devoram o capim colonião. Agora é época de colonião, eu deixo à vontade pra eles, tá? Eles devoram, o Pichochó também devora o capim colonião. Tico-Tico também come, provavelmente seu chupim vai comer, até alguns trincaferros comem também, canário da terra come coleiro, bigodinho, tá? Pode dar o colonião pra eles, com certeza absoluta, beleza? Pessoal também de exóticos, né? Quem tem mandarim, madon, calafate, né? Os bavetes da vida também, muitos deles costumam comer o capim colonião, tá? Até porque ele é um capim que não é só aqui do Brasil, né? Não é um capim endêmico do Brasil, né? Então tem aves de outras regiões que adoram, canário do reino, todos eles adoram. Aqui eu dou pros timbrados meus, tá? O meu timbrado tá lindo, cara, de pé. O bicho tá a coisa mais linda, tá? Tão acabando de enxugar a bunda agora, então eu ofereço bastante pra eles quando tem oportunidade aqui também. Pode oferecer, Deco, beleza? Tá servindo duas vezes? Pô, pode oferecer tranquilamente, sem problema nenhum, tá? O Junior Souza ali, viu? Viu um casal de tico? Pessoal, eu vou tá finalizando daqui três minutinhos, tá? Vou ter compromisso aí, então eu vou tá finalizando a live, fechou? O Junior falou assim, ó, Junior, ali, vi um casal de tico-tico com três filhotes de chupim esses dias. Cara, eu chegava sem graça, eu ia ver esse tico-tico tratando os filhotes bem maiores que eles seguindo pra todo mundo. Cara, e uma fome insaciável, né, cara? Chupim, eu fico desesperado só de ver, cara. Os coitados, às vezes, quando eu vejo tratando, cara, com chupim ele grita o dia inteiro atrás do tico-tico, cara. Quanto mais comida a mãe dá, parece que mais fome eles têm, né, cara? Os bichos são muito caros de pau, né? Muito legal. Tô, Deco, acho que tô gripado, não sei se é gripe, não sei se é virose, sei lá o que que é, mano. Segunda vez que me dá, já me deu, acho que umas duas semanas atrás, duas ou três semanas, agora deu de novo. Essas mudanças de tempo, né, cara? Nossa, maluquice, cara. E aí pegou hoje nervoso, cara. Vai chegando esse horário, ataca, né? Durante o dia, às vezes, você tá melhor, passou cinco, seis horas, parece que durante a noite é programado pra você não dormir, né? Já é pra matar o cara mesmo, né? Durante o dia você fica com moleza e durante a noite você fica disposto, né? Já é pra bagunçar e seu organismo enfraquecer cada vez mais, né? Vamos lá. O JJ ali, aí os chupinhos, parasitas, os tico-tico, já que em Pernambuco é esse parasita do Nisita Lavandeira. Sim, parasita de tico-tico, parasita lavandeira, parasita sabiá, canário da terra, curruíra, o que mais? Sabiá do campo, aqui eu já vi, sanhaço, saí canário, saí, saí andurinha não vi ainda. Aquela outra, saí amarela também, já vi parasitando também. Cara, esse bicho parasita quase tudo, cara. Só os porofilas em si, que geralmente não. Parasita de tudo, chupinho, cara. O Júlio César, Alê, pro pássaro fazer uma muda de penas bem feita, quantos meses demora em média você acha interessante já fazer a muda no revoador? Cara, eu acho o seguinte, se for fazer muda no voador, coloca bastante polheiro pra ele não precisar de voar muito, tá? Quanto mais ele precisar de voar, mais demorada vai ser a muda de pena dele, tá bom? Então, se for fazer no voador, não tem problema, só aumente a quantidade de puleiros, tá? Geralmente de dois meses, mais ou menos, tá? Um período de muda aí, fechou? O Rafael Alê, extrusado da Bioclassica Amarela, ajuda nas penas amarelas do canar da terra ou seria parecido com a Top Life? Cara, a Bioclassica Amarela, se eu não me engano, ela tem... como é que chama lá, cara? Ô meu Deus, como é que é o nome do fator, rapaz? É o amarelo que você vai ter, você tem no milho também, eu esqueci o nome do fator que você tem, sim, mas ela pode ajudar também no canar da terra, tá? Todo pássaro que tem fixador de beta carotenos aí, da cor amarela, tá? Você vai estar oferecendo, se eu não me engano, é a Zarchantina, tá? Que é o beta caroteno aí, que você vai encontrar nessa ração, e ela assim, ela dá coração em qualquer ave aí, que tenha o... a cor amarela, tá? Com o rupião, qualquer uma dessas aves aí, fechou? O... Deco, melhoras a ele, eu só peguei o final mesmo, mesmo assim, foi um prazer, Deco, um abração, cara, um prazer sempre também, Deco, fechou? Um ótimo final de semana aí, cara, e tamo junto, Deco. O alegria dos passarinhos, trinca roca que perde o som, tem cura, tem como voltar a cantar normal? Sim, dependendo da causa, e dependendo do respeito que você fizer com o tratamento, tá? Na maioria das vezes, cara, quando é roquidão mecânica, é a roquidão mais difícil de curar, tá? E também por aspergilose, tá? Que é causa fúngica. Então, esse pássaro que tá com problema de roquidão, o ideal é você deixar esse pássaro, pelo menos duas temporadas sem competir, sem badernar nada. Quieto no canto dele, só com boa alimentação, exames, né, pra ver se tá tudo ok, tá? Alimentação de qualidade, pra esse bicho realmente se recuperar. E nunca puxar um passarinho sem ele tá cantando pra fora, tá? Sozinho. Não é forçar ele cantar pra fora não. Pássaro acabou de mudar de pena, você sair puxando o bicho, você tá arriscando ele a ficar, a ficar rouco, tá? Então, sempre espera ele tá cantando alto, ou tá virando o canto, pra você começar a puxar. Eu sei que a maioria do pessoal não respeita isso, mas isso impede o seu trinca-ferro de ficar rouco aí, mais de 90% dos casos. Porque a silíngia, ela tá, né, ela tem uma questão muscular, então quando o pássaro tá com a testosterona alta, ela sofre uma hipertrofia, e isso favorece o quê? O seu pássaro cantar mais, sem ter o risco de lesão. Quando ele está sem hipertrofiar, o seu pássaro força, né, pra cantar e acaba tendo uma lesão ali naquela área, e aí é os casos de rockdown que são mais difíceis de recuperar, beleza? O Junior Souza, melhoras ali, Deus abençoe, uma ótima noite, ótima noite, Junior, um ótimo final de semana pra vocês também, o JJ, boa noite aí, Gaiolas Artesanais, Hélio dos Santos, pessoal, Rafa, tá? Junior aí, pessoal, vou ficando por aqui então, um grande abraço pra todos vocês aí, um ótimo final de semana aí, Deus abençoe todos, qualquer coisa a gente está aqui no canal, beleza? E a gente se vê aí no nosso próximo vídeo, pra você que está aqui também ainda não é membro, entra no nosso grupo de membros, é super tranquilo, é só clicar no botão, você já preenche aí, não tem nenhum bicho de cabeça, você já entra, conversa com a gente ao vivo aí, tá? E aí a gente manda a broca, Juliano, uma ótima noite abençoada, meu amigo, tá? Uma semana abençoada também, vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima então, valeu! Tchau! Tchau!